Tão logo foi publicada a portaria 167, que é a portaria que trata das aquisições dos policiais militares, dos bombeiros e dos agentes do GSI, a primeira coisa que eu conseguia pensar era... E sim, quem me acompanha aqui nas lives do canal sabe que desde meados lá do ano passado que eu já previa que, na minha opinião, a legislação final de armas no Brasil ficaria mais ou menos assim. Os militares teriam o filé, os policiais ficariam com o colchão duro e os caques ficariam... E se você entende um pouquinho sobre o porquê de existir o controle de armas e de como governos autoritários ascendem e se mantém no poder, já dava pra entender mais ou menos como que seria essa bagaça. Dois dias antes dessa portaria entrar em vigor, a imprensa solta que o Exército decidiu suspender a portaria para averiguações, depois de muita crítica da imprensa, das ondas desarmamentistas, e o argumento é que o assunto precisa ser revisto, vai entrar o novo ministro da Justiça, então o Exército quer conversar com o novo ministro antes de decidir o que vai ficar. E olha que nem saiu ainda a portaria da Polícia Federal e dos policiais civis. Eu nem sei o que vai vir mais daqui pra frente. Mas sem mais delongas, bora falar sobre esse assunto. Roda a vinheta aí. E se você tá se perguntando o que é isso aqui em cima da minha mesa, essas são algumas das medalhas que eu consegui acumular no ano de 2023. Foi o ano que eu menos atirei, mas eu consegui fazer algumas conquistas bacanas aqui. Tá faltando umas 5 ou 6 medalhas aqui nessa mesa que eu ainda não recebi. E também tem as medalhas do clube que eu basicamente não pego. Lá na camuflagem, quando eu venço alguma prova lá, eu deixo a medalha lá pra poder premiar o resto da galera, até porque, bom, eu sou o dono. Em 2024 tá só começando. A maioria dos torneios ainda nem começaram. E se você quiser terminar o ano de 2024 com as suas medalhas, com seus troféus, eu te convido a conhecer a nossa comunidade 1%, onde você vai ter a nata do meu conteúdo, um monte de conteúdo lá sobre treinamento, sobre alta performance, análise de pistas. Além de aprender bastante sobre como treinar, você também vai estar junto de uma galera alinhada com o mesmo pensamento. Eu tenho certeza que você pode concluir o ano de 2024 não só cumprindo as suas habitualidades de tabela que a lei obriga, mas também garantindo ali ou começando o seu próprio mural de mérito. O meu papel nessa bagaça é te ajudar nessa jornada. Então sejam 1% os melhores do Brasil estão lá. Mas vamos lá, por que eu fiz essa previsão de que os militares ficariam com o filé, os policiais com o colchão duro e os caques com uma trolha? Porque, basicamente, esse governo age exatamente como a maior parte das ditaduras. Basicamente ele favorece os amigos do governo e pune aqueles que eles entendem que são opositores, que são ameaças à perpetuação do regime. É assim que esse governo tem se mantido desde que ele entrou no poder. E se você não sabe, galera, você que é policial especialmente, a arma que você porta, a arma que você tem, o seu porte de armas não é seu. Ele é do cargo. Ele vai ficar com você enquanto você for útil ao sistema. No momento que você ser considerado uma pequena ameaça ao regime, você vai perder tudo que você tem. O primeiro grande marco no controle de armas no Brasil talvez seja o Decreto 1246 de dezembro de 1936, o famoso R-105, e essa foi a primeira versão do Regulamento de Produtos Controlados pelo Exército, que foi promulgado por Getúlio Vargas logo depois da Revolução Constitucionalista de 1932. E essa é uma fase da história que a gente estuda muito pouco na escola, mas a Revolução Constitucionalista de 1932 foi um levante armado contra o Getúlio Vargas, que foi liderado por ninguém mais, ninguém menos do que a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Naquela época, as forças de São Paulo tinham um poderio bélico equiparável com o do governo federal. Eles tinham absolutamente tudo, rifles, metralhadoras, até mesmo eram naves de combate. E o Exército Brasileiro, depois de sufocar essa revolta, que foi uma guerra civil sangrenta, aprende então que ele precisa exercer a supremacia bélico-militar dentro do território brasileiro. E a partir do R-105, então, até mesmo os armamentos das polícias passam a ser controlados pelo Exército. Não era só para o povo, não. O povo ficou praticamente totalmente desarmado depois desse R-105. Ficou limitado a pouquíssimos calibres, pouquíssimos tipos de arma, mas até muito pouco tempo atrás, para uma força policial, por exemplo, para adquirir armas de alta energia, os famosos fuzios tinham que passar pelo controle do Exército Brasileiro, que autorizava pequenas quantidades para unidades táticas especializadas, sempre em um efetivo baixo. Mas fato é que o Exército Brasileiro, tradicionalmente, dentro da sua formação, há aquele zeitgeist de que o inimigo potencial mais provável pode vir do próprio povo. E isso estava mudando. A própria liberação do 9mm para uso geral, que aconteceu lá em 2017, já foi a primeira sinalização, na minha opinião, do Exército Brasileiro de que esse assunto estava sendo superado dentro da força. Mas não é mais assim. Depois da eleição, do que aconteceu no 8 de janeiro, há uma tensão constante dentro do esquema de poder brasileiro. Então percebam que no que tange ao desarmamento civil, nesse momento, há um certo alinhamento ideológico entre essa ala, com o pensamento mais antigo, da cúpula do Exército Brasileiro, com o governo federal. Saindo um pouco do Brasil agora e olhando para a experiência americana, lá o movimento é completamente diferente. Lá a Constituição proíbe o Estado de mexer no direito de acesso às armas da população. Então lá, isso vem de cima para baixo. A população tem acesso total a todo tipo de armamento, quantidade de munição. E o governo federal simplesmente não pode limitar esse direito do povo. Essa cultura de formação de milícias locais, formadas pelo próprio povo, para garantir a liberdade da nação, é o que moldou e fundou os pilares da civilização americana. E é por isso que nos Estados Unidos o policial americano não está nem aí para quantas armas o governo vai deixar ele ter. Antes de ser policial, ele é um cidadão e por isso ele tem acesso ao que ele quiser. Mas voltando aqui ao vídeo, nós sabemos que a polícia não só é interpretada pelos membros desse governo como ainda sendo bastante bolsonarista, como há um ódio histórico, violência policial, da polícia corrupta, eu quero o fim da polícia militar, pipipipopopó. É só acompanhar a narrativa que não fica tão difícil de entender. Os caras que sempre foram desenhados pelos repórteres, por toda a galera que defendeu e que fez o L, como sendo a guarda pessoal do Bolsonaro. Uma loucura da face da terra. E os policiais sempre foram os fascistas, os opressores. E eu só espero que esse episódio sirva de lição para aqueles policiais que ainda não entenderam que o controle de armas não tem absolutamente nada a ver com segurança pública. E toda aquela história de que arma é coisa de polícia ou coisa de bandido, bom, agora parece que é só de bandido. Mas enfim, eu defendo a liberdade de acesso às armas. Para todos, não só para policiais. Eu sempre convivi com vários policiais que também são caques, gostam de atirar e se tornaram caques justamente para ter acesso aos equipamentos esportivos, à máquina de recarga, aos insumos necessários para ele praticar o esporte dele. levam esse conhecimento do esporte para dentro das forças policiais dele. Esse intercâmbio entre atletas e policiais existe no mundo inteiro. E no Brasil essa construção estava se tornando cada vez mais bacana. E eu, de forma alguma, vou defender qualquer tipo de restrição para qualquer categoria, seja ela qual for. Mas, ao que tudo indica, a Portaria 167 ficará suspensa, será revista. E como a imprensa falou que a portaria permitia que policiais pudessem adquirir cinco fuzils para uso pessoal, apesar que poderia ser interpretado assim. O problema é que, como tudo ficou restrito, até riflezinho 22 ficou restrito, colocaram lá na portaria que o policial poderia ter acesso a cinco armas de uso restrito. Entre as seis que ele podia ter, cinco seriam de uso restrito. Não especificaram exatamente a quantidade, por tipo, por espécie de arma. E eu vou fazer mais uma previsão aqui na bola de cristal do pai Tiago de que vai ser esse o ajuste que virá. Talvez eles coloquem lá duas armas longas de uso restrito, duas armas de alma raiada e curtas e duas armas de alma lisa. Vai ser mais ou menos assim que eu acredito que vai ficar a portaria dos policiais. Então, acho que ainda vai dar para ter acesso ao T4, acho que ainda vai dar para ter acesso à espingarda semi-alto. E principalmente as pistolas, que eram permitidas no governo passado e se tornaram novamente restritas agora, né? Nove milímetros, quarenta. Eu acho que vai vir um ajuste mais ou menos nesse sentido. Cumprindo a minha profecia aqui. Os militares com o filé, os policiais com o cojão duro e os caques continuam com... E é isso, controle de armas não tem nada a ver com arma, não tem nada a ver com segurança, mas tem muito a ver com controle. Essa foi a lição de hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou o Tiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo conteúdo. Eu sou o Tiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo conteúdo. O Tiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.